quero compartilhar com vocês aqui essa rosa linda gente olha só que coisa mais linda é uma rosa mesclada muito linda e eu estou compartilhando aqui com vocês essa belezura a roseira é uma planta muito fácil de cultivar o único problema da roseira é que ela é muito atacada por formiga cortadeira mas aqui no sítio eu tenho alguns truques que eu faço aqui no pé de rosa que afasta a formiga inclusive eu tenho um vídeo aí já mostrando como que eu faço para afastar a formiga cortadeira e se vocês se interessarem eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vocês podem estar dando uma olhada tá bom pessoal? aqui é o pezinho de rosa essa roseira que eu fiz através de estaquia e ela está muito bonita muito linda mesmo agora eu vou mostrar para vocês a outra roseira também de coloração maravilhosa vamos lá? vamos dar uma olhada? olha só pessoal essa roseira aqui ela tem uma coloração maravilhosa cor de laranja assim um mesclado né com cor de laranja com amarelo que deixou nesse tom espetacular parece ante fogo né como se tivesse um fogo aceso muito linda ela está precisando aqui de jogar um fungicida né porque ela está com as folhinhas com fungo mas isso aqui é fácil de resolver depois eu venho aqui e jogo um fungicida e aí ela começa a sair brotações novas aqui tem mais florzinhas que coisa linda olha só gente que coisa maravilhosa é lindo né e eu amo estar aqui no sítio e ficar contemplando aqui as belezas das flores e eu gosto mais ainda de compartilhar com vocês estar mostrando aqui essas belezuras então pessoal se você estiver gostando aí dos vídeos que eu estou fazendo eu estou compartilhando com vocês aqui do canal se vocês comentem aí nos vídeos tá bom vocês deixem o like aí também para ajudar nosso canal a se desenvolver e se inscrevam no canal também vocês que não são inscritos ó aqui tem mais rosas para eu estar mostrando para vocês também tem o hibisco olha só gente que coisa mais linda esse hibisco ele é um tom claro um amarelinho claro com um fundo assim mais mais vinho né uma coloração diferente lá no fundo da flor e muito lindo olha só essa roseira que coisa mais linda essa aqui já está com a esmucha né mas mesmo assim dá para ver que ela é muito bonita também foi feito de estaquia muito linda então é isso aí pessoal está feito aqui o registro da roseira no site mostrando para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like para ajudar nosso canal tchau tchau e até o próximo vídeo E assim ficou pronto.